Tudo bem? Se liga nos destaques desta quarta direta da redação. Três homens foram baleados na manhã de hoje na zona sul de São José dos Campos. Eles foram levados ao hospital da Vila Industrial. O crime aconteceu por volta das 10 da manhã. Testemunhas contaram à polícia que os três amigos conversavam quando um carro se aproximou do grupo e atirou neles. O caso está sendo investigado pela polícia civil e, até o momento, ninguém foi preso. E as chuvas causaram novamente estragos na região. A SP-50 precisou ser interditada com acesso apenas para moradores. O primeiro trecho interditado foi o quilômetro 126, em Monteiro Lobato. Houve deslizamento de terra por volta das seis da tarde de ontem. O segundo trecho foi no 145, em Santo Antônio do Pinhal. Com os deslizamentos, a pista dos dois sentidos ficaram interditadas pela lama. Equipes da Polícia Rodoviária Estadual e do Departamento de Estradas e Rodagens fizeram a limpeza no local. O trecho já foi liberado hoje. E em Pindamonhangaba também houve estragos. Um caminhão caiu dentro do rio Paraíba. Ninguém ficou ferido. A Prefeitura registrou quedas de barreira, de árvores e de postes de energia elétrica. E ó, não esquece o guarda-chuva, porque deve continuar chovendo até sexta-feira aqui na região, no final da tarde. E as mínimas devem ficar em torno de 18 e as máximas de 28. E agora a gente fala de esporte. O Taubaté anunciou um novo técnico para atentar o acesso da Série A2 do Campeonato Paulista. Toninho Sicílio assume o time na temporada de 2021. Campeão da Série A2 pelo Santo André, Toninho também acumula passagens por vários clubes, incluindo o Palmeiras, onde foi coordenador técnico. E aqui na região ele jogou pelo São José, quando ainda era atleta. Nas próximas semanas, o Burro da Central deve anunciar quem vai compor o elenco para a próxima temporada. Para ver outras notícias, acesse o portal Meon, da redação Carol Correia.